Estou a falar com a mãe do Diogo Vieira. Eu ia-lhe perguntar se acompanhou o desenvolvimento do projeto Dancia Culture ao longo do ano letivo, se o filho falava em casa do projeto, como é que foi? Ele falava pouco, porque ele fala pouco sobre a escola em casa. Quando eu perguntava, ele dizia sempre alguma coisa sobre o projeto. Mas, assim, mesmo a fundo, não acompanhei muito. Estou a acompanhar agora na fase final. Está a acompanhar e fez as túnicas do mar. Todas em casa. Tem uma trabalheira até às tantas da manhã para os meninos fazerem a parte da dança do mar. Eu agradeço. Muito obrigada. É uma parte que eu gosto de colaborar. Tudo que seja para bem do meu filho, eu colaboro com tudo. Acho que é uma mais-valia. E acho que vai ser muito bem este projeto. Vamos tentar. Vamos fazer tudo por tudo. Sente que agora o seu filho, agora já nesta fase final, já se sente mais motivado. O que é que pensa sobre isso? Sim. No princípio foi um pouco difícil, porque ele não queria muito participar. Tive que chamá-lo à razão, que era com os colegas, que era com a professora. É um trabalho de grupo, não é? Uns dependem dos outros. Mas ao desenrolar da história, ele já foi ficando motivado e agora sim, agora gosta do que está a fazer. Ah, ainda bem. Ainda bem. O que é que acha que foi mais enriquecedor neste projeto? Qual a mais-valia de um projeto assim para a escola e principalmente para eles, para os alunos? Acho que a mais-valia deste projeto é nós pais, estar juntos. Foi um projeto onde conhecemos os pais ao longo do ano. Havia sempre pais que não eram participantes e assim acho que foi mais-valia. Une toda a gente, não é? Une os pais todos e acho que foi muito bom para o... Muito enriquecedor. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.